E ele começa com a pergunta dele, se Grupo Casas Bahia agrupar, há possibilidade de cair mais? Não? Sempre há possibilidade de cair mais, sempre há possibilidade de subir mais. É incrível, mercado financeiro, Bolsa, renda variável é uma coisa impressionante, sempre tem como variar, com base no nome. Ele continua, geralmente depois do grupamento ocorre queda, geralmente o grupamento vem em situações de crise completa e não necessariamente de ataque especulativo. Então assim, isso aí talvez ajude, se eu pego a média de todas as pessoas que tiveram parada cardíaca, você vai ver que em grande parte do número resultou em morte, certo? Por quê? Porque era gente que estava no final da vida, que tinha comido gordura até o talo, que estava com a coronária entupida, que nunca praticou esporte, que teve algum defeito congênito e blá blá. Mas você tem exemplos de gente que tem parada cardíaca por causa que estava praticando o filho do LeBron James, teve uma parada cardíaca durante o jogo. Não é, nada demais, aconteceu, certo? Então assim, você tem, se você pegar a média, sim, porque a média leva em consideração que grande parte das operações que fizeram o grupamento estavam em recuperação judicial, tinham quebrado, setor afundando e por aí vai. Sim, não é o nosso caso. No nosso caso, o preço está caindo por uma coisa completamente sem sentido. Então, não dá para eu pegar a média de uma coisa que geralmente acontece quando a empresa está pelas últimas e querer jogar isso daqui como um instrumento de previsão para este caso que não tem nada a ver. A gente não tem qualquer proximidade com uma recuperação judicial no caso da via, certo? Então a ideia de que geralmente acontece. Sim, geralmente acontece, porque geralmente a empresa que chega no caso do grupamento é uma empresa que está passando por uma situação muito trash. Então aquilo ali não acontece por causa do grupamento. Acontece porque a empresa está indo em uma direção do quinto dos infernos e aí tem o grupamento e continua indo naquela direção. Não por causa do grupamento. Então tem que cuidar com correlação e causalidade. A causalidade não vem do grupamento. A causalidade vem da situação que a operação vive. O grupamento é correlacionado porque o grupamento acontece naquele processo, mas não é a causa daquele processo. Esse é o ponto pelo qual eu digo, a questão do grupamento é muito mais psicológico do que qualquer outra coisa. Grupamento não afeta em nada a operação da empresa, certo? Espero ter sido claro.